Cidades da região central avançam a passos largos na campanha de vacinação contra a Covid-19 e já imunizam grupos etários de forma mais adiantada do que prevê o calendário do governo do estado. Santiago, que tem 50 mil habitantes, chega nesta semana à população com 39 anos. Por lá, 33 mil vacinas já foram aplicadas, com mais de 50% da população vacinada com pelo menos uma dose. Santiago está avançando muito, em especial nesta semana. Em uma semana nós avançamos sete faixas etárias de idade. Em um mês nós vacinamos vários grupos prioritários do PNI, entre eles todos os profissionais de saúde, todos os profissionais de educação, ensino superior, forças armadas. Já vacinamos 800 caminhoneiros, nós temos uma estrutura de 11 ESFs, temos o centro materno infantil, temos cerca de 300 profissionais disponíveis a qualquer tempo para trabalhar como prioridade a vacinação contra a Covid-19. E tem cidades que estão ainda mais avançadas e já chegam na faixa etária dos 30 anos. É o caso de Pinhal Grande, que tem pouco mais de 4 mil habitantes. Por lá, como a cidade é pequena, a atenção básica de saúde se mostra bem eficiente. As agentes comunitárias conseguem avisar diretamente a população sobre as datas de vacinação. Deve-se ressaltar que os grupos prioritários, as comorbidades também já receberam suas vacinas, os educadores, os caminhoneiros, o grupo de segurança, enfim, os grupos que, baseado na nota, nas orientações do Estado, também já receberam a sua dose de vacina. Graças ao trabalho árduo da nossa equipe de humanização, aos nossos agentes de saúde, que estão incansáveis nessa luta, estamos aí colocando a vacina no braço do cidadão. Itacurubi, que tem pouco mais de 3 mil habitantes, já imuniza pessoas com 35 anos. Como a vacinação está bem avançada, pessoas de outras cidades tentam se imunizar por lá. Por isso, a prefeitura está cobrando a apresentação de cartão SUS ou título de eleitor. A cidade de Itacurubi está sendo destaque na região pela evolução e efetividade das suas vacinas. Nós acreditamos com a comunidade que a única forma de nós conseguirmos a imunização é só através da vacina. O plano do governo estadual é vacinar até 20 de setembro a população gaúcha acima dos 18 anos, com pelo menos uma dose. A estimativa do Piratini espera que todas as pessoas entre 45 e 59 anos recebam uma dose da vacina até o dia 15 deste mês. A村ã do governo estadual é vacina até o dia 15 deste mês. A cidade de Itacurubi está sendo destaqueS Female. A CIDADE NO BRASIL